Música Dois veículos foram apreendidos na madrugada deste domingo, no bairro Esperança em Erechim. O motivo teria sido as reclamações de alguns moradores sobre a perturbação do sossego, que estavam incomodados com o som alto nas proximidades. A brigada militar foi acionada e ao chegar ao local, apreendeu um carro Ford EcoSport e um VW Gol. Já os proprietários dos veículos assinaram um termo circunstanciado sobre o fato.